Nada pode sair do lugar, tá tudo bonitinho, tudo organizado, tem planilha, minha filha é pra viagem, eu acho até que essa aí é virginiana. Oi gente, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre tipos de amigas. Eu tenho certeza que você vai se identificar com alguma dessas 10. Então vem comigo! Tipo número 1, aquela amiga que ri de tudo. Tudo! A situação está assim, periclitante, está um problema, por exemplo, vocês estão viajando, aí dá um perrengue, vocês perdem o voo, chega lá na hora, o hotel era horrível, cai nos pedaços, entendeu? Roubam sua mala, você está assim, desesperada, não tem mais passaporte, a menina está rindo, vendo tudo como se fosse a coisa mais engraçada da vida e ainda fica zoando e falando assim, ó, história pra contar pros nerds, você fala, meu Deus, porque eu fiz essa viagem com essa criatura. É aquela amiga que cargalha de tudo, independente da situação. 2. A amiga que dá conselhos toda hora. Ela é aquela que você não gosta exatamente de ouvir, que você não tem muito saco, na verdade, mas que você sabe que quando ela fala alguma coisa é batata, ela está certa. Quando ela senta com você pra conversar, lá vem bomba. Tem uma coisa pra te falar, você já treme na base, que você já sabe que é sério, mas na maioria das vezes ela tem razão. 3. Aquela que não está nem aí pra hora do Brasil. Sabe aquela amiga, gente, que assim, é fã, divertida, quando você está baixa astral, você liga pra ela, dá risada, ela sempre tá ótima, festeira de tudo. Agora, amiga, essa daí é aquela que você não pode contar pras horas difíceis, porque ela não lida bem muito com essas coisas sérias da vida, angústia, as términos de relacionamento, não é muito com ela. Então, assim, é festa, é farra, chama ela. É coisa séria, já fica meio difícil. 4. Aquela amiga que só pensa na carreira. Nem cogite chamar ela pra um barzinho, pra um happy hour, porque ela vai ficar falando de trabalho. O negócio dela é pensar a próxima promoção, a carreira dela, pra onde ela vai. Agora sim, acha uma pessoa pra você conversar de vagas, se você tiver em dúvida se você vai aceitar uma promoção ou não, se vai mudar por causa do trabalho ou não. Ela é essa pessoa, ela é a pessoa da carreira. 5. A amiga que toda hora está enrolada com cara novo. Você nem acompanha de tanta mudança que é a vida amorosa dela. A vida amorosa dela é mais movimentada que a 25 de março nessa época do Natal, minha filha. Porque toda hora tá mudando de gente, tá acontecendo alguma coisa, tá uma correria. 6. A amiga piruaça. Aquela mega vaidosa, que junta tudo e mais um pouco. É aquela que você sabe que pode contar quando você precisa saber qual é a última tendência, menina. Quando a blogueira tá usando, quando você sentou na mesa do bar com ela, ela já tá usando também. É aquela amiga que tem os melhores looks, tem aquele acessório bafúnico. Você sabe que você pode tirar sua dúvida de moda com ela. 7. A amiga que nem é tão bonita assim, mas é muito divertida e faz muito sucesso com todo mundo. Tô te falando isso porque eu tenho essa amiga, eu tenho várias, aliás, que são assim. Elas nem são tão bonitas ou tem outras que são mais bonitas do que elas. Mas elas chegam no lugar, elas começam a conversar com todo mundo, são super animadas, super simpáticas. Why? Super simpáticas e acabam chamando super atenção. 8. A amiga que faz a festa acontecer. Aquela amiga bafônica que, assim, você vai fazer uma festa e você não sabe quem chamar a minha filha. Você chama ela que ela já faz a festa por si só. Ela tem as amigas, ela tem os DJs, ela conhece todo mundo, ela conhece todos os bares animados. Então, assim, farra é com ela mesma. 9. A amiga super, ultra, mega organizada, que é até difícil de viajar com ela, que nada pode sair do lugar, tá tudo bonitinho, tudo organizado. Tem planilha, minha filha é pra viagem, eu acho até que essa aí é virginiana, pra você saber como é, né? Mas, assim, tudo dela é super organizado. Então, ai de você que seja bagunceira, tipo eu, porque ela sofre. 10. A última de todas. Aquela amiga que diz a verdade na sua cara. Gente, essa é aquela que quando fala, dói. Mas é verdade, a mais pura das realidades. Quando você chega em casa, depois você fica amatutando, pensando assim, gente, mas por que ela falou isso? Quando você vai ver, ela tava certa, aí você fala, nossa amiga, você tava certa. É difícil, mas ninguém nunca me falou isso e você tá certa. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixa aqui o like, que é super importante pra mim. E, principalmente, deixa nos comentários qual dessas amigas você tem, hein? Se inscreve no canal pra não perder nenhum vídeo novo. Fui! E, principalmente, deixa nos comentários.